Eita, vai começar a putaria Vai Felipe Biti, bota o salio da zarabia Toma novia Cadu Martins Olha de novo fazendo história Apaixonei uma baby que me dava fora Ela não me queria, agora que é toda hora Porque eu tô virgulado e contando história Bonitão no Corolla com motopossante Quando eu não era ninguém, não era interessante Do nada você vem me chamando de amor E por mim até a putaria deixou Eu não quero mais falar de tempo Eu quero é me apaixonar O que esse novinho fez na hora que ele foi voltar Eu não quero mais falar de tempo Eu quero me apaixonar O que esse novinho fez Mentirosa Tu só ama o meu bolso cheio de moda Tá achando que eu sou besta ou idiota Sou mentirosa Sou mentirosa Oi Cadu Martins Puta papai Ah, 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 ah É me citarei Vai não confuso Felipe Biti no beat Bonitão no Corolla com motopossante Quando eu não era ninguém, não era interessante Do nada você vem me chamando de amor E por mim até a putaria deixou Eu não quero mais falar de sempre Eu quero é me apaixonar O que esse novinho fez na hora que ele foi botar Eu não quero mais falar de sempre Eu quero me apaixonar O que esse novinho fez Mentirosa, tu só ama o meu bolso cheio de moda Tá achando que eu sou gestor, idiota Sou mentirosa, sou mentirosa Ai, Cato Martins, puta papai Hã, 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 permiscida, nem Ai não confula Obrigado.